Deixa eu falar com você, a Bíblia diz em Provérbios 21,15, praticar justiça é alegria para o justo. Quando você estiver na condição de justo, você vai gostar de praticar justiça. O que é isso? É orar pelas pessoas, é dar uma palavra de sabedoria, é tirar a pessoa do mau caminho, trazendo ela para a casa de Deus. Isso vai ser uma alegria para você, você vai ser bem-sucedido. Mais espanto para os que praticam a iniquidade. Ah, você não fala isso comigo. Está perdendo tempo com o João, com a Maria? Aqueles dois não valem nada, vale. Tirou o demônio da vida deles, vai ser pessoas boas. Veja esse testemunho. Nas cofas e assim nos braços. Quanto tempo? Faz tempo. O que é faz tempo? Faz uns quatro anos. Já se importa o pedista, e ele sempre passa a medicação, né? Passa, mas não resolve o problema. Hoje resolveu? Resolveu. Só levantava o braço até que altura. Antes da oração. Só assim. Levanta agora. Faz o que só não podia fazer agora. Vai. Ainda põe a mão. Vai, filho de Deus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Oramos pela Maria e o João, considerado como ninguém, que não vale nada. E pedimos, dê uma chance para a Maria. Dê uma chance para o João. Salve esse pessoal. Deus, nós repreendemos todo o mal. E eu digo, saia dessa vida. Em nome de Jesus, e você diz amém. 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 Amém.